Estamos de volta ao ver mais um assunto, agora é nutrição e beleza. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a nutricionista pós-graduada em nutrição clínica, a Nanda Herrmann, que é pós-graduada em nutrição estética e saúde da mulher, experta em clean beauty, especialista no novo conceito de beleza in-out, que é a nutrição de dentro pra fora e de fora pra dentro. Nossa, gente, que belo currículo, Nanda, já acabou a entrevista só lendo o currículo. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Obrigada, Di, pelo convite. Eu amei estar por aqui, ainda mais aqui em Criciúma, né? Uma cidade que realmente eu amo, né? Minha família. Hoje você mora em Floripa, né, Nanda? Moro em Floripa com a minha família, né? Marido, filhos, e mais mãe, pai, irmãs, estão tudo por aqui. Um beijão pra eles. Eu não tenho como não citar a nossa grande Zu, que você viu recentemente aqui no Niver dela, Azuleide Hermann, é a filha da Azuleide Hermann, mais uma que está aqui no estúdio, né, conosco. E a Nanda tem um trabalho incrível, e eu vou começar com a parte da nutrição, Nanda, porque eu quis ressaltar o seu currículo, porque a Nanda tem muito conteúdo. Ela estuda bastante, né? Então eu queria saber o que é a nutrição estética e como ela está relacionada com a saúde da mulher. Então, Gi, a nutrição estética é um conceito novo dentro da nutrição, é uma especialidade nova, né? Já foi até visto realmente pelo Conselho Federal de Nutricionistas, né, essa especialidade. Então, essa especialidade vai tratar a mulher de dentro pra fora, de fora pra dentro, que é o conceito in-out, mas especificamente os transtornos da beleza também, né? Além de toda a parte de prevenção de doenças, a gente atua na área realmente de pele, cabelo, unha, facidez. Sim, toda alimentação relacionada, direcionada a prevenir, por exemplo, a facidez. Isso é muito legal, né? É muito legal, porque assim, a gente trabalha o conceito in-out, né, realmente aquilo que tu falou. O que é esse conceito? Esse conceito é realmente, é tratar de dentro pra fora e de fora pra dentro. Também tudo que tu passa, tudo que tu consome também na pele, também influencia, né, em tudo. Então, por exemplo, se tu passa uma vitamina C tópica na pele, você precisa associar uma vitamina C oral pra potencializar os resultados, até das dermatos, né? Então, é importante ter um... Essa equipe? Uma equipe. Que daí vem a Dermato, mas vem a Nutri especialista nisso, e aí você... A Nutri, que vai potencializar os tratamentos da Dermato de dentro pra fora, com suplementos nutracêuticos, né? Essa prescrição toda que a Nutri faz e é especializada nessa parte estética. Ah, isso é demais. Isso é o avanço. Eu até pergunto essa questão de suplemento. Eu vejo bastante as pessoas consumindo na internet, né, esses suplementos na área da beleza. E eles tiveram um enorme avanço nos últimos anos, né? Sim, é super importante, realmente deu um boom, né? Mas a gente tem que ter cuidado, por quê? A gente tem que analisar rótulo. Eu sempre falo no meu Instagram. Gente, analisem o rótulo, porque nem tudo que tá lá bonitinho no... Prometendo. Prometendo, realmente vai fazer efeito. Por quê? Vários, por exemplo, os produtos que eu analiso, eu viro o rótulo e olha, não, é cheio de açúcar. Não tem como melhorar a pele se é cheio de açúcar. Se o açúcar faz mal pra pele, não tem como ter ingrediente lá com o açúcar, entende? Então, tudo que vem com o Ina, com o Ose, lá no rótulo, se afaste, porque é cheio de açúcar. Maltodextrina, sacarose. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter mais cuidado, não sair comprando também qualquer nutracêutico, qualquer nutricosmético. Por isso que a Nutri entra pra ajudar nesses segredinhos. Sim, eu ia dizer, exatamente. Aí vem esse conhecimento, essa bagagem de uma nutricionista especializada nisso. Porque as pessoas... Você falou ali, Ose, pra mim, tudo grego, japonês, qualquer coisa. Então, tu vai comprar, às vezes, tu vai pelo rótulo, né? Então, a importância de procurar um profissional. Se você quer ajudar na beleza, né? A gente sempre fala da questão estética. Ah, vai numa dermato, tem a harmonização orofacial. Mas se você potencializa, eu acho que o resultado deve ser... Isso, isso. Ele vai ser mais duradouro, né? E realmente vai ter todo esse cuidado com o geral, né? De suplementos, realmente, o que a mulher precisa hoje, né? Porque hoje tá um avanço tão grande, tem tantos estudos legais, tipo um ômega 3, uma coenzima Q10. Então, são realmente ativos ali, nutrientes, que a mulher precisa estar suplementando. Olha só, são diquinhas ótimas. Você, por falar em diquinhas, você atua forte, né? Produzindo conteúdo digital, gente. Como é que é esse trabalho, Nanda? Ah, é uma loucura, né? É uma correria, uma loucura. Mas, assim, eu amo... Quando a gente faz com amor, eu acho que dá certo, né? Então, eu faço com o maior carinho. Eu testo o produto, eu conto. Então, é a Nanda Real, sabe? Então, realmente, quem me acompanha nas redes sociais sabe que, tipo, a Nanda Real tá lá. Tá lá nos stories, tá lá falando o que que ela toma, o que que ela come, dando dicas. E eu amo compartilhar o que dá certo pra mim. Sim. Então, eu não gosto de ver uma pessoa, tipo... Não, elas têm que saber isso. Tipo, quando eu estudo, eu entendo, eu testo em mim, eu vejo o que deu certo. Eu preciso dissipar isso. Então, é uma forma, realmente, de eu estar liberando essa energia que eu preciso estar ajudando, né? As mulheres. E é demais porque, como a gente falou aqui, você tem bagagem, né? E daí, isso acaba tornando você uma pessoa com credibilidade pra dar informação, né? Sim, claro, claro. E você é embaixadora. Olha só que legal, gente. A Nanda aqui de Criciúma é embaixadora do Árabe Fashion Week. Inclusive, você é reconhecida como das únicas produtoras de conteúdo do Brasil que atuam nos Emirados Árabes. Conta isso. Como é que foi essa conquista? Ah, então. Isso foi passo a passo, né? Já faz há mais de 10 anos, né? Que eu, meu marido, nós vamos pra lá, negócios, né? Meu marido atua na área do futebol. Então, a gente tem muitos negócios lá e eu sempre acompanhei ele. E depois de vários anos, a gente começou a abrir muitas portas lá pra gente. Foi onde eu comecei a ser convidada pra eventos, convidada pra ir nos melhores hotéis pra estar divulgando. Convidada pra ir nos lançamentos de produtos de beleza. Então, daí deu um boom, né? E eu fui convidada realmente pra ser uma das embaixadoras do Árabe Fashion Week pra estar levando marcas brasileiras a estar abrindo mercado no mundo árabe. Ai, que legal. E é um mercado difícil, Nanda. As mulheres árabes, né? Você que está sempre em Dubai, as mulheres árabes são muito diferentes da gente no que diz respeito ao consumo de suplementos de beleza, essas coisas. Não, elas são muito vaidosas. São bem vaidosas mesmo, né? Por baixo daquilo tudo, realmente existe uma mulher vaidosa que gosta de se cuidar. Elas adoram a parte estética. Elas adoram realmente os médicos brasileiros. Tem muitos médicos brasileiros lá até. Elas gostam muito. Então, elas se cuidam bastante, tá? Elas gostam bastante. Tanto é que nos eventos que eu vou, elas estão sempre lá consumindo. Elas querem comprar o produtinho que saiu, que lançou. Elas estão sempre também de olho nessa modernidade. É interessante, né? Porque, como você falou, por baixo daquilo tudo, né? Porque elas usam trajes da religião muçulmana, enfim. Isso. Acha que não se cuida, mas não. É o contrário. Elas se cuidam bastante, bastante. Você tá indo agora pra um trabalho de mentoria também. É dessa parte da nutrição, da alimentação e beleza? Isso, isso. Pelo fato de eu ter todo esse conteúdo, toda essa propriedade pra falar, as mulheres estão me pedindo, Fernanda, tu precisa atender de novo. Porque o que acontece? Com as minhas viagens, eu não consegui mais ter o atendimento presencial de consulta, né? E agora, com essa questão do online, né? A gente vai tá conseguindo, realmente, abrir mentoria pra essas mulheres em grupos, né? Eu vou tá abrindo em grupos de mulheres. A gente vai tá analisando cada uma, né? Personalizado. Fazendo todo um trabalho de prescrição, né? Pra tá cuidando o in e o out. Ai, que legal. É importante isso. Pra finalizar, uma dica de... Uma diquinha dela de beleza e saúde. Uma dica de beleza. Vamos ver. Bom, o alimento... Primeiro você muda a alimentação. Tá. E depois a alimentação muda você. Ah, boa! Eu acho que a gente começa com a alimentação em tudo, né? Eu sempre digo isso aqui, né? A gente sempre promove matérias, né? Entrevistas pra o pessoal de casa ter qualidade de vida. Alimentação, exercício físico, prevenção... E a Nanda tá aqui pra dizer pra beleza também, gente. Alimentação é tudo, né, Nanda? Alimentação é tudo, é verdade. Ai, Nanda, passou o tempo, foi demais. Já trouxe duas da família, mas a próxima, deixa eu... Zul, olha a Zul, que tá aí, que linda! Maravilhos bastidores! Ela é a próxima, porque ela tem que marcar com três meses de antecedência, né? Mas demais, Nanda. Obrigada, Gili. Querida, volta sempre. Amei estar aqui com vocês, tá? Obrigada, amei também voltar aqui em Criciúma, que eu amo, né? Então, beijão em todo mundo. Beijo no coração e saúde, hein, pessoal!